Olá, meus queridos aposentados e pensionistas do NSS. Aumento do salário ou aumento das aposentadorias acima do salário mínimo? Vou tratar desse ponto como vocês nunca tinham ouvido antes. E também vou te trazer o calendário de pagamento do NSS, julho e agosto. Vai até 7 de agosto. Vou te informar, vou deixar aqui na tela para você ficar antenado e não cair em nenhuma faceta, em nenhuma tramóia, em nenhuma mentira. Obrigado pela sua companhia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa eu te falar uma coisa. Falar de projeto de lei tem que ter, no mínimo, um conhecimento jurídico, tá? Para te informar e te falar a verdade. E também tem que ter, no mínimo, um pouquinho de caráter e coragem. Porque sem isso não dá para fazer nada. Não tem cidadania, né? Caráter, coragem e cidadania, olha aí. E, infelizmente, é o que tem muito aqui. Muitas pessoas, mais especificamente, Milton Dantune, jornalista. Ele é jornalista, né? Tá lá. Fala o tempo todo do PL 4434. E eu quero te trazer aqui essa informação para que você não se angustie. E eu já falei com o Milton sobre esse PL. Eu falei assim, Milton Dantunes, você é jornalista, você não é jurista. Não é, Giovanni. E eu falei, então, e você sabe da viabilidade desse PL, não sabe? É, Giovanni, você já me disse, mas eu tenho que entreter a minha audiência. Não, Milton, você não é comediante de stand-up. Você, como você se diz, jornalista. Então, o mínimo que você deveria fazer é informar corretamente a sua audiência. E não ficar entretendo. Aposentado e pensionista não tem tempo para brincar. Isso é coisa séria. E aí, eu coloquei, a gente tem colocado aqui, a possibilidade de ajuizar uma ação civil pública. Eu trouxe um doutorado, um pós-doutorado, um pós-doc aqui, que foi o doutor, o juiz federal Eric Navarro. Ele é mestre. Ele fez mestrado em Harvard, na UERJ. Fez mestrado na UERJ. Doutorado em Harvard e está fazendo pós-doutorado em Stanford. Ele esteve aqui em live conosco e nós colocamos a possibilidade do STF apreciar a inconstitucionalidade do reajuste de 3.71. E quem estava aqui comigo, sabe? Eu trouxe um pós-doutorado em Direito. Ele disse, Giovanni, sim. O que você está falando é correto. Deve ser ajuizado uma ACP, ação ADPF, perdão, uma ADPF, ação de descumprimento de preceito fundamental. E nessa ADPF, o STF vai ter que se curvar diante dessa ilegalidade, dessa desproporcionalidade, por estar ferindo o princípio da igualdade. Como é que pode quem ganha acima de um salário mínimo ter um reajuste de 9.77? E quem ganha acima de um salário mínimo ter um reajuste de 3.71? Isso fere parâmetros constitucionais, princípios constitucionais fundamentais. E quem estava aqui comigo pode colocar. Aí eu lembro. Ou seja, eu não trouxe qualquer um. Eu não trouxe um falacioso para ficar contando historinha para vocês. Não. O cara foi 19 anos de juiz federal, doutor pela UERJ, pós-doutor por Harvard, mestre pela UERJ, doutor por Harvard, pós-doutor por Stanford. Assim, não trouxe qualquer um. E isso, e eu mostrei e apresentei a viabilidade jurídica disso. E ele falou, realmente, Giovanni, esse é o caminho. Ocorre, ocorre que vocês estão sendo assediados diariamente e, claro, principalmente por Milton Dantunes. A verdade é essa, tá? Milton Dantunes, tá aí. Tô aberto. Não quero que você fique aqui me chamando para ficar querendo que eu faça tretinha com o João Financeira, não. E para de posar de bom moço e tenha caráter e integridade diante dos aposentados e pensionistas. Porque você tá lavando esse PL4434 assim que os meninos de ouro te bicaram lá do 14º salário. Que aí eu te falei, você falou pra mim, Giovanni, eu fui o idealizador do 14º salário. Eu falei, é, e você desgraçou milhares de vidas aqui. Então, você tem um compromisso de desconstruir esse 14º salário. O que que tu fez? Meteu o pé. Aí, voltou a falar do PL4434. E aí, agora, agora, eu quero te apresentar. E assim, gente, eu não acredito que aposentados e pensionistas sejam tão rasos e tão inocentes. A ponto de ficar caindo nessas faláciazinhas o tempo todo, tá? O tempo todo. A última vez que eu falei do PL4434 foi lá em março, quando o Milton Dantunes esteve aqui comigo ao vivo, e você ouviu da boca dele, falando, né, Giovanni, realmente o PL4434 não dá mais pra nada. Mas quando eu desmascarei e eu percebi que ele tava querendo me usar pra atingir o João Financeira, ficou me mandando, ó, Giovanni, o que o João Financeira tá fazendo. Eu falei, ô, resolve você, meu irmão, tá? Então, te falta, te falta muito ainda, Milton Dantunes, tá? Mas vamos aqui, direto pro PL434, que é que eu não poso de bonzinho, não fico posando de bonzinho, não. Oi, gente, tudo bem? Vamos lá falar? Não, aqui é olho no olho. Não tô falando com criança. Tô falando com gente de verdade. Gente que construiu esse país, ó, aqui, ó, nas costas. Carregou esse país nas costas. E merece todo o meu respeito. Vamos lá. Vamos lá. Agora. PL4434 barra 2008. Olhando pra essa tela, deixa eu descer mais um pouquinho que você vai ver mais uma minúciazinha. Deixa eu aumentar. Pronto. Agora dá pra você ler. Comece a ler, gente, o óbvio. Comece a ler o óbvio. Olha só, olha só, nessa imagem aí. PL4434 barra 2008. Opa. O número do projeto de lei é 4434. E ele é de que ano? Diga pra mim. Por favor. A gente vai conversar e você vai criar racionalidade pra não ficar caindo nesse engodo de entretenimento de Milton Dantunes. E ele tomar vergonha e começar a agir e apresentar propostas verídicas, verdadeiras. Ou, ao menos, dizer a verdade. Olha, gente, é impossível. Eu já falei na live com o Giovanni que isso aqui não vai acontecer. Mas como eu não tenho conteúdo aqui, eu vou ficar entretendo vocês com PL4434. Que já era pra eu ter parado de falar há muito tempo, mas não tem outra coisa pra fazer. O que que você é? 2008, gente. 2008, Giovanni? É, 2008. Quanto tempo tem, gente? Fala aí. Estamos em 2024. 2024 pra 2008, quanto tempo? Coloca aí. Quem é bom de conta? Eu sou horrível de conta. Eu vou te falar tudo. Eu vou te trazer o calendário também e vou tirar um espaço aqui pra tirar suas dúvidas. Caia a máscara, gente. Não dá. Você pode enganar alguns por algum tempo, mas não a todos o tempo todo. E esse PL4434 tá dando no saco já. Falta de vergonha na cara. Mas vamos lá. 16 anos, gente. 16 anos. Obrigado, César Sidney. Muito obrigado. Eu olhei ali. 16 anos. Só que pior. Pior, meu amigo, minha amiga. Calma aí. Calma aí. Olha só. Origem. Estão vendo? Vou aumentar pra vocês verem. Porque talvez vocês não estão conseguindo enxergar ou seus olhos não querem ver. Origem. Esse PL4434 foi originado em que ano? Ele foi originado, gente, do PLS 58. De quando? 2003. Se não bastasse já ter passado, já terem passado, passados 16 anos, não. 21 anos. 21 anos. E o Milton Dantunes quase todo dia te falando de PL4434, enchendo você de esperança com a vozinha mansa, mas, na verdade, só engodo. Aí eu falei com ele. Eu falei assim pra ele. Eu falei, olha, ao invés de você ficar enchendo o saco de aposentado, enganando, ludibriando, com PL4434, você poderia estar construindo pautas relevantes. E eu sinalizei pra ele ano passado. Olha, vamos ter problema com quem recebe acima do salário mínimo. A gente tem que forçar o presidente da república a dar o reajuste igual. Não, Giovanni. Mas o pessoal tá gostando, então segue. Segue enganando. Só que assim, na hora que a aposentada e pensionista começar a perceber que tua vozinha mansinha é só pra criar narrativa, aí o buraco fica mais embaixo. Aí as máscaras caem. De quando é, gente? Qual é a origem do PL4434? Falei pra mim. 2003. É sério? É sério? Você ainda vai cair nessa? 2003. 21 anos. 21 anos. E fala de 21 anos. Nem o Vasco, nos últimos 21 anos, nem o Vasco foi campeão ainda. 21 anos. E olha, PL4434, novidades pra você. 21 anos. Sinceramente, é melhor, Milton, você voltar a falar do 14º. Sabe por quê? Porque o 14º tem 5 anos. O 14º foi em 2020. 4 anos. Vai pra 5. Então é melhor, Milton, você voltar a falar do 14º salário, do que você falar de um PL de 21 anos atrás. E eu vou te provar mais aqui. O buraco é mais embaixo ainda. O buraco é mais embaixo ainda. Tá? E você vai ver isso agora. Sabe por quê? Porque aqui tá o andamento. Aqui tá, perdão. Deixa eu ver se eu separei. Separei. Tá aqui. Antes de ir lá, eu quero te mostrar isso aqui. O último andamento desse PL. Pode falar assim. Poxa, Giovanni, mas você está equivocado. Porque o último andamento desse PL foi agora, em 2024. Sabe o que aconteceu, gente? Olha só. Atençaram a outros dois PLs e aí jogaram o negócio de novo para as comissões. Despacho, D, P, A, S, F, C, F, T, Mérito, CCJ, Proposição, Sujeito, Apreciação. Olha aqui. Jogaram de novo para as comissões. Isso aqui é a Comissão da Previdência, Assistente Social, Infância, Adolescente e Família. Em substituição, a Comissão de Seguridade Social, Família e Resolução. Esclareço que a matéria permanecerá pronta para a pauta, pendente de parecer. Da Comissão de Contribuição. Isso aqui foi um inferno. Essa Comissão de Finanças e Tributação do 14º. Era o que eles falavam o tempo todo. Saiu, gente. Agora eu vou para o pior. Esse aqui é o ofício lá de 2 de dezembro de 2008. Deputado Omar Serraglio. Serraglio? Serraglio? 2 de dezembro de 2008. Eu não vou ler isso aqui tudo. Projeto de Lei do Senado à Revisão. Aquele PS, PLS, PRS, PSR, né? Olha lá, LSR. PLS. A Revisão. Aqui, ó. Esse projeto, ele está falando disso aqui, de baixo. Esse aqui, ó. PLS 58 2003. Virou PL 4434. Ou seja, estava no Senado até 2003, foi para a Câmara e virou PL 4434. Não é isso? Origem. E aí, eu quero te mostrar apenas uma coisa. Antes de eu te mostrar isso, claro, eu quero te perguntar o seguinte. Quem decide o aumento do salário mínimo? Quem decide o reajuste? Quem decide quanto vai ter disponível para aumentar ou pagar ou deixar de pagar os aposentados? Me diga. Por favor. Quando os deputados vão analisar qualquer coisa relacionada à Previdência Social, qual é a primeira coisa que a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal vai fazer? Me diga, por favor. Conversar com quem? Me diga, por favor. Com o STF, que é Judiciário, ou com o Executivo, que é o que manda a lei de diretrizes orçamentárias, que manda o orçamento e diz quanto vai gastar com cada poder, com cada reajuste. Quem é? Por favor. É o Poder Executivo. É o Lula. Preste atenção no engodo, que o Milton nunca te contou. Tá? O engodo. E por isso que eu te falei que tem que ter conhecimento jurídico, no mínimo, para tentar entender isso daqui. Claro, não precisa. Eu acho que um pouquinho de boa vontade já ajuda. Vou ler com vocês. A aplicação do índice de correção previdenciária estará condicionada à previsão e à estimativa de recursos constantes na lei de diretrizes orçamentárias e às respectivas dotações de recursos na lei orçamentária anual. O que quer dizer isso aqui, gente? O PL4434 está dizendo o seguinte, ó. Quem decide é o Lula. Quem decide é o presidente da República. Se não tiver dotação orçamentária e orçamento para pagar esse reajuste, esse PL4434 aqui, que na verdade é um reajuste chulé, que é o tal do quinquênio, não anda nada. Só que tem um porém. A gente já viu que o negócio é de 2003. Depois virou PL4434. PLS 2003. PLS 58 2003. Depois virou PL4434 2008. Já foram mais 16 anos te enrolando. Só que... Vamos lá. O que aconteceu, gente, entre 2008 a 2024? O que aconteceu? No decorrer desse caminho, relacionado à Previdência Social, gente. Por favor. Reforma da Previdência. Em novembro de 2019. 12 de novembro de 2019. Tivemos a reforma da Previdência. Emenda Constitucional 103 de 19. E essa emenda Constitucional 103 de 19. Ela, inclusive, mudou a fórmula de cálculo e a fórmula de reajuste do salário mínimo. E em 2022 para 2023... 2022 para 2023. Em 2023, na verdade, 1º de janeiro de 2023. Tivemos o quê, gente? Uma portaria, uma medida provisória, um ato do presidente Lula dando reajuste para quem ganha acima do salário mínimo. Então, gente, mais uma vez. Para que serve o PL 4434? Se no fim de tudo isso, sempre vai depender da disponibilidade de recursos que o presidente da República determina. Vocês entenderam o tamanho da desfaça-teis? Vocês entenderam o tamanho da... Ah, narrativa, gente. Eu sou bonzinho. Desde, eu só estou te entretendo. Quer informação? Procura o Giovanni. Quer entretenimento? Fica aqui comigo. Eu tenho mais 30 anos de entretenimento para você. Mas gerar... Fazer com que você pense. Fazer com que você corra atrás dos seus direitos. E fazer com que você não perca tempo. E pare de ficar angustiado, desinformado. Ainda é comigo. Eu não tenho coragem para isso. E aí, se não bastasse tudo isso que eu te falei... O que nós temos, gente? O que nós acabamos de ver? A cúpula da Câmara quer discutir nova reforma da Previdência em 2025. Ainda não há proposta específica em análise. Nem conversas mais profundas. Não quiseram expor, né, gente? Mas tem. Mas a avaliação é de que o debate se tornou inevitável. Aí eu te pergunto de forma bem objetiva e prática. Sim ou não? Você acha que os caras já em 2025, já discutindo nova reforma da Previdência, você acha que os caras vão perder tempo com o PL4434, que é um quinquênio, que vão te pagar uma revisão em cima da mudança que teve, e que, na verdade, o negócio é de 21 anos atrás, e que tudo isso depende exclusivamente, exclusivamente... Está aqui no projeto de lei do PL4434. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ainda mais. Não dá, já está no máximo. Depende exclusivamente da reserva orçamentária, das dotações orçamentárias colocadas na lei de diretrizes orçamentárias estabelecida pelo governo Lula, pelo presidente da República. Você acha que isso aqui vai voltar? E aí eu quero, antes, lembrar vocês, foi aqui que esse tema bateu, que eu trouxe aqui uma grande manifestação, 3.71 contra 9.77. O que aconteceu? O Lula, ele deu um reajuste de 9.77 para todos que ganhavam até um salário mínimo. O cara está em auxílio-recusão, recebeu 9.77 de aumento. O cara está em BPC-LOAS, ou seja, nunca contribuiu para o sistema previdenciário. O cara está lá, nunca contribuiu, não gera riqueza, não gera renda, está em condições de miserabilidade e precisa. Ele deu 9.77 de reajuste. Já você, que contribuiu a vida inteira, 35, 40, 50, 47 anos, 53 anos, eu já vi casos aqui de 57 anos, 56, 57 anos, de contribuição contínua para o INSS, o cara recebe R$ 1.500. Como ele recebe R$ 82,00, não é isso? R$ 88,00, acima do salário mínimo, ele teve um reajuste de 3.71. Injustiça ou não é? Mas se resolve injustiça criando narrativa para te entreter, sim ou não? Ou te contando a verdade? O fato, o fato é que isso aqui já deu. É até vergonha, sabe? E posar de fera nisso daqui. É só para puxar saco de Ricardo Silva e Pompeu de Matos. Está aí. E criar narrativa e audiência, né? Porque idoso e aposentado que está desinformado, cai para dentro. Cai para dentro desse PL 4434. Vocês sabem, a gente fez uma manifestação, fizemos uma petição pública, tivemos 8.021, 8.021 assinaturas. Depois que houve toda essa situação e viram que, pô, Giovanni, a verdade foi a seguinte, gente. Milton D'Antonio estava comigo aqui no 3.71, mas não dá audiência, né? Falar a verdade é chato, não dá audiência. Engajar as pessoas com o que é de fato, que vai de fato mudar a vida delas, não dá audiência. O importante é ficar enganando. Então, voltou a falar do PL 4434 como se o PL fosse de ontem. Como se fosse de ontem. Como se realmente o PL fosse mudar a sua vida. Vamos mudar... Vamos lá, gente. No pior de tudo, o PL 4434 foi aprovado. Depois de 21 anos. Com uma reforma da Previdência para o ano que vem já. Com reforma da Previdência já sendo discutida para o ano que vem. Vai acontecer o quê? A aplicação do índice de correção previdenciária estará condicionada à previsão e estimativa de recursos constantes na LDO e nas respectivas dotações orçamentárias na lei orçamentária anual. Não muda nada, gente. Aqui, o negócio dos 5%. Portanto, a sistemática referida no CAPT será aplicada anualmente, cumulativa e sucessivamente até completar 5 avos da mencionada diferença segundo as fórmulas. Gente, como você vai fazer novas fórmulas de cálculo se a reforma da Previdência de 2019 fez... Foi promulgada uma nova reforma da Previdência com novas fórmulas de cálculo. Como é que você, por meio de uma lei, que é o PL 4434, que pode se tornar uma lei, como é que você vai mudar uma emenda à Constituição? Engodo. Mentira. Entretenimento. Tá? Pra não ser rude. O fato é que o 3.71 é algo que eu vou lutar. E a gente vai ganhar lugar de fala politicamente qualificado e eu vou botar isso no trambone. Vai rolar. Isso aqui eu vou gritar. Inclusive, 7 de agosto agora, semana que vem, vou estar lá. Na outra semana, né? Vou estar lá. Gritando com todos os meus pulmões. Essa aberração, essa injustiça que o governo Lula fez. Ah, lembrei. Não pode criticar governo, né? Absurdo. Absurdo. O fato é que um depende do outro e os dois estão muito bem obrigados. O único ferrado aqui é você, querida aposentada e pensionista. Mas vamos lá, deixa eu te passar aí o calendário de pagamento. Sabe por que eu vou te passar o calendário de pagamento? Giovanni, dinheiro na sua conta agora. Vai receber em dobro. Décimo terceiro antecipado. Décimo quarto. Ah, deixa eu falar nos seus olhos sobre o décimo quarto. Se você já me acompanha aqui há algum tempo, ou está me acompanhando nesses últimos dias, você vai perceber que eu tenho republicado um vídeo sobre o décimo quarto salário. para explicar toda a história do décimo quarto. que eu me vi na obrigação de fazer com todo carinho. Quem assistiu esse vídeo que eu fiz aqui do décimo quarto, vai ver. Eu falei, oi gente, tudo bem? Tentei fazer a vozinha aí dos menininhos de ouro. Tentei fazer uma vozinha de menininho de ouro. Oi gente, olha, deixa eu te explicar o que aconteceu com o décimo quarto, como começou, o que faltou, por que não foi aprovado. E olha, e a situação da aprovação é essa, é impossível, não vai ser aprovado. Então, por favor, cuide do seu orçamento, tenha educação financeira, não pegue empréstimo com promessas de que vai sair o décimo quarto. Eu fiz um vídeo de coração aberto para te explicar o décimo quarto salário. E aí alguns falaram assim, poxa Giovanni, mas você colocou no título, no título, décimo quarto salário aprovado. Porque não era para você, é para aqueles. Esse vídeo é para aquele amigo, aquela amiga, aquela aposentada, aquele aposentado, que está enfurnado nisso, por causa de João Financeira, Cida Macedo, Ana Paula, até o pescoço. E não consegue enxergar mais nada. Ele só abre o vídeo se tiver décimo quarto salário aprovado. Ele só abre o vídeo por isso. Então, na verdade, eu usei a mesma ferramenta, estratégia que eles usam. Só que eles usam para mentir, enganar e endividar o aposentado. Eu usei a estratégia para ir lá no inferno, estender a mão e tirar o aposentado e pensionista daquela desgrameira lá, que é essa narrativa de João Financeira, Ana Paula, Cida Macedo, esse povo aí de NSS. A missão desse vídeo, que eu tenho republicado ele aqui de forma constante, pelo menos uma vez por semana, é operação salva-vida, operação de resgate. Para conseguir ainda salvar alguns aposentados que estão nessa condição de total afundamento e que foi feita uma lavagem cerebral tão grande na cabeça dele, que ele não consegue ver. Outra coisa, e ele não abre outro vídeo se não estiver escrito décimo quarto salário aprovado. Se você assistiu o vídeo, antes de comentar, porque teve gente que comentou. Ah, Giovanni, falando décimo quarto agora, está igual o João Financeira? Não, eu estou indo lá, eu estou indo lá, eu estou indo lá, aonde ele destrói vidas e resgatando aposentados e aposentadas. É essa a missão desse vídeo e eu estou esclarecendo aqui para quem está comigo. Márcio, cidadania na veia, estamos juntos. William, o William assistiu, décimo quarto salário nunca, depende de político, show. Com certeza ele assistiu. Márcio Santos, meu amigo, futuro vereador da cidade maravilhosa, né gente? Eu sou pré-candidato aqui na cidade do Rio de Janeiro. Vocês que têm familiares aqui no Rio de Janeiro, traga para cá para a gente conversar, porque a gente quer construir esse lugar de fala politicamente qualificada, tá? Verdade, só colocam no título. Aí quando chegam lá, te vendem empréstimo. É essa a situação, tá? Seu áudio nos últimos vídeos está baixo ou é impressão minha? Pô, cara, talvez eu estava cansadinho, não sei, né? Estamos juntos, Clodoaldo. Mas vamos lá para o calendário, gente? Olha só. Você que recebe até um salário mínimo, por favor, gente, guarda isso. Não tem décimo terceiro agora. Tem décimo terceiro mês que vem para quem começou a receber benefício depois de abril, né gente? Aí tem décimo terceiro, tá? Não tem décimo terceiro para quem já recebeu antecipação do décimo terceiro. Não tem. Ah, Giovanni, tem abono extra, dinheiro na conta hoje, dezenove mil, vinte mil. Não tem. Não tem décimo quarto. Não tem PL 4434. Não tem. Poxa, Giovanni, mas você não acha que você poderia ser mais legal falando um monte de mentira para a gente? Não, você não merece isso. Você não merece. Não merece mesmo. Então, final 1. 1 e 2. Para quem recebe até um salário mínimo, dia 25 de julho. Final 3. 29 de julho. Final 4. 30 de julho. Lembrando, para quem recebe até um salário mínimo, tá? Final 5. 31 de julho. Final 6. 1 de agosto. Final 7. 2 de agosto. Final 8. 5 de agosto. Final 9. 6 de agosto. Final 0. 7 de agosto. Falando pausado para você guardar. Quem recebe acima de um salário mínimo. Final 1 e 6. 1 de agosto. Final 2 e 7. 2 de agosto. Final 3 e 8. 5 de agosto. Final 4 e 9. 6 de agosto. 6 de agosto. Final 5 e 0. 7 de agosto. Encerra aqui. Se inscreva. Curta, comente e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Porque aqui é cidadania na veia. Tchau, gente.